Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Nosso primeiro game, Astrid numa rota bem tranquila E Mars Electric vai virar o caos Vambora, neutro! Aí neutro tenta aquela primeira balinha pra cima também Magali, os nomes são muito bons Magali, Jimmy, Raíssa Magali, eu só consigo imaginar É o Jimmy Neutron, pô Então, Magali, eu só consigo imaginar Da turma da Mônica, o Jimmy só o Neutron Os outros a gente tem que desvendar Vambora! Aí tem o Santos, o Klin também daqui Tava com saudade dele O Klin, o Cadu e Menor Jogadores todos da Falcons É uma briga de F aqui, né Astrid? A fusão, Furi e Falcons Um do mundo por aqui, né? E agora teve a fusão ali acabando Perdendo seus jogadores nessa trocação com a Falcons E a Falcons já vem com esses três abates É isso, galera Só quem tem F no nome cai pra cá E agora a gente já corre pra Noize Porque é Noize contra a AJF É briga na parte de cima da tabela Meus amigos, do jeito que a gente gosta Então vambora! Aí tem Greg no chão Acaba caindo o Fubuki também no solo É só a Turibak São dois jogadores apenas A AJF pra passar o carro Pra garantir as eliminações É pra ficar isolada Nas primeiras posições da tabela Vamos nessa! Aí o jogador vem buscando ainda Tem que tomar um cuidado Gil no jogo Vem pra tentar ali Buscar as eliminações Tentou de novo Enquanto o Savitar coloca O Tur no chão Três eliminações Só sobrou o Bak O Bak e a Astrid Que tá meio isolado Porque se tivesse por aqui Também ficaria complicado É, ficaria complicado O Bak tá muito do lado Inclusive da PM O Ian já acabou tendo Essa visão dele Vamos ver se o Bak Vai conseguir sair agora A situação dele Vem bem difícil, Carlos Olha o Bak Salvo o Greg Consegue colocar o Greg No jogo ainda Vai se lançar, meu amigo Um, dois Nem me viu Já sumi na neblina Vai embora ali o Bak Consegue a sobrevivência E a Noize Começa ali a Astrid Numa situação meio delicada É, por mais que foi delicada Eles conseguiram fugir E a JTF veio pra cá Pra tentar achar o Bak Só que acabou encontrando A equipe da PM Vambora Aí o Gil Vem pra essa confusão A PM que precisava É, se Precisava se Se colocar nos trilhos Ali, né Pra voltar pro jogo Primeiro dia deles Não foi nada interessante Então tem que fazer a diferença agora Mandar um salve ali Pro Carlos André Bauer Se tornou membro aqui da Talings Muito obrigado aí Carlos, tamo junto Olha o Savitar Savitar daquela olhada Buscou de novo Tem em Júlia no chão Acaba caindo a PM Na dificuldade de novo, hein De novo A PM sofrendo mais uma vez Telamos pra cá Já tem antissocial Contra a Catel Sur JN Tá no jogo também Tem menor junto com ele Vai tentar colocar o O Macro no jogo Coloca a Catel Sur Astrid Já foi Top 12 Acabou sendo pego aqui Pelo ADR Já foi finalizado Enquanto isso Olha onde está a JF Em casa Buscou o tour de novo Mais uma kill Meus amigos A JF tem 7 7 eliminações na conta Aqui tem Ligerin 7 kills Buscando inclusive a Noise É o foco deles Meus amigos Vem pra cima Aí a Noise Eu encontrei jogadores Porque perderam um Agora há pouquinho Baque acertado Ligerinho Coloca o primeiro no chão Tatsuya pra cima dele Descarrega o Vimbala Greg Noise É top 11 A JF Um absurdo Astrid Já tem 10 É difícil É ali vai ser muito complicado Para as duas equipes Na verdade Enquanto isso Olha só A JF Não vai parando Não para Não para Não para Não para Não Ricoh no solo Mano o Max também Só tem 2-9 E JV Dois jogadores apenas É 2-9 e JV Ricoh volta pro game A JF vem Meus amigos Na vontade Na busca Na caça Na captura Pra buscar mais uma vez JV Só que aí Os crias se colocam No jogo de novo Savita Fica meio sozinho Por ali Saviking Na dificuldade Vambora com Ricoh Arriscou mais uma granadinha É pra buscar mais uma vez É isso A estreia dos crias Por aqui Tem aquele lança Ele tá sozinho Abandonado Já foi Já subiu É isso Jogando o Astrid Logo contra os melhores Dos melhores do cenário Vamos ver como eles vão chegar Nesse finalzinho Nessa partida E olha isso Os crias vêm chegando Muito bem E pra cima da PM E só sobrou a Júlia Que não existe mais A Júlia também já foi E o Ricoh Com a Astrid Já tem 4-3 Foi só nessa trocação Brabíssima ali Com aquele lança Conseguindo trazer Essas eliminações PM acabou ficando presa Dentro da casa Ia ser bem difícil De escapar disso Enquanto isso A aliança ainda Nessa trocação E galera Se você não tem um time Pra torcer Tá aí Seu time Vambora Não tem torcida Torça pra aliança Vambora Aí o Tacho Ficou sozinho Último jogador da squad E agora Tacho Sai daí né Tacho Pelo amor de Deus Olha o Tacho Tacho sozinho Último jogador da aliança Complicou demais pra ele 16 de vida Eles tentando ali Jogar Tentando sair É difícil É complicado Tacho Tentou de carapina Tem menorzinho Ajudando o Tacho Porque o Nalo tá no chão Olha o Tacho Acabou caindo ali Pelas mãos do Saku Já foi também Então tem Kong e Astrid Com 6 kills também É 6 kills Mas agora Uma dificuldade na verdade De conseguir fazer essa passagem Porque a antissocial Já tava fazendo essa marcação Tem também ali Um jogador da fúria Que vem na parte ali de baixo Enquanto isso Parece ali Que a equipe da Kong Acabou encontrando Um jogador da Falcons E vai pra cima E os nomes também Muito bons né Olha o Jairzinho Vambora Tem carga extra pra ele Vem se lançando pro caos Pra confusão Jairzinho derruba a clinha Já foi Aí o Jairzinho O Floxu É isso o nome dele? Floxu Floxu O Nano e o Sokou Os nomes maravilhosos Tá bom A Kong Se ele segura Tá Eu quero ver a trocação Da Kong Os caras sinistros também 7 eliminações 18 jogadores Aqui Astrid Um top 6 E uma queda também Bem agressiva E a Kong Chega Tá Vambora Olha a Kong Vambora Aí o Floxu Vem tentando ali Ganhar terreno Ganhar espaço Sobe na pedra também Pra ganhar visão VN9 Tá por aqui Tem 2x9 Acertando também o Fallen A Strong Em outro canto do mapa Olha o VN9 Aí o jogador Esperou agora Tem que ter tranquilidade pura A pedra serve de cover Pros dois times A Kong Se afasta um pouquinho Granadas cruzando o mapa também Não vacila agora Vambora Jair Acerta o macro também Meus amigos Aquela confusão Kong Vem forte Vem forte Vem forte Vem forte Jairzinho Buscou mais uma vez Tem jogador deles no solo também Strong Caia top 5 Momento decisivo por aqui Saku Acertou de novo Fez a boa Fez a boa por aqui Só que a antissocial vem de caro Tem uma fúria também aparecendo no nosso mapa Mas querem abandonar essa confusão Dois jogadores da antissocial apenas E agora volta o menorzinho Olha como tudo muda Como isso aqui é dinâmico demais Jairzinho Dois jogadores da Kong Só sobrou mais um abandonado sozinho Sozinho Num gás que vai chegar a stride Ou corre Ou vai ficar pelo caminho Muito complicado agora Porque esse gás começa a dar muito dano Pra ser um jogador da equipe da Kong Só que ele conseguiu sair Só que aí tem JN Trem que não quer deixar essa passagem acontecer Não para Não para Não para Vem bala pra cima dele JN JN vem tentando buscar Pra cima dele JN Aquele balaço fez a boa Tem a fúria no game também Os crias com o nome pegando fogo Vem forte a praia estreia bem Quem sabe com aquele buia Raíssa Tomou do mano O Max já subiu Neutron tá por aqui Também tem Magali Astrid E eles com apenas uma única kill Uma eliminação apenas Esse momento Mas já é o top 3 né Pra eles Chegaram ali muito bem Enquanto isso JN Trem é o último jogador Da antissocial E os crias vai pra cima Da fúria Como a gente tá acompanhando Inclusive essa infezinha Fechou pra eles A vantagem numérica é deles A vantagem numérica é total deles Já são 16 eliminações JV Pra cima dele Só falta mais um Fim de papo É pra vir Pra aquele buiazão É pra começar muito bem A estreia não poderia ser melhor Já se lança Mano o Max foi buscar JN Tá no chão meus amigos A nota 19 Boa Vamos entender Já se alguns times Conseguem um salto Nessa nossa tabela Por aqui pouca coisa Mudou Astrid Só Falcons Que subiu ali Algumas posições Porque assim Acho que é onde tá Mais as movimentações né Então por aqui temos aí Navi Fusão né Descendo alguns posicionamentos O mapa é Alpine Vambora Vamos descobrir Quem vai fazer a diferença E dessa vez A rota não foi tão centralizada assim Talvez andando Agora Astrid PM contra a Fúria É PM contra a Fúria Ainda tem participação de Cris E também Manoise por ali Vambora Aí tem Jimmy Jimmy vem pra essa confusão Nossa Aí a PM É tudo Que não poderia acontecer Com eles Astrid É Foram completamente Eliminados Na 12ª colocação Sem ali Conseguir fazer muita coisa Derrubar ninguém Da equipe da Fúria E agora a Fúria Vai ali pra cima Dos jogadores dos Crias Vambora Vambora Olha o Jimmy Aí Jimmy vem pra essa confusão Tati Suya Vem tentando achar ali A brecha Achou Tem Mano Max no chão Já finalizado Já foi Fúria com 5 eliminações Nome pegando fogo Fortíssimos aí Astrid É se na primeira partida Na primeira partida Eles não fizeram eliminações Agora sim Começaram muito bem E ainda tem um JV por aqui Só que o JV Tá sendo Forando aquele ruchadão De 3 jogadores Que missão hein JV Que missão JV tem que parar Todo mundo Vem pra aquele ruchadão JV já no solo Já ficou pelo caminho Aí isso acabou caindo Mas rapidamente Vai voltar pro jogo De novo Fúria então com 6 E Jimmy tem Simplesmente 5 Astrid Tá começando muito bem Essa partida aí O Jimmy A gente tá vendo Que muitas equipes Vem chegando por aqui Tinha a Noise ali Com o Bag Só que acabou Sendo pego Pelos jogadores da Strong Vambora Aí tem menorzinho No jogo Cadu também É pra vir pro avanço Meu amigo Naquele gelo Por gelo Cobra por cover É pra se reposicionar Enquanto tem um Firen Colocando o Neutron Também no chão Jimmy acaba caindo E o Dimas Acerta também Jogadores por lá É isso meu amigo Aqui não para Olha o menor Vem Jimmy 1014 E foi pro chão Acabou caindo Tem Cadu por aqui Também clean no jogo E Santos também Três jogadores da Falcons Olha o clean Jogador se afasta um pouquinho Tá no solo Santos e Cadu ainda Dois players da Falcons Pra dar trabalho agora Porque ficou difícil A Aliança chega também É hora de mudar a estratégia Aqui A Astridis não vai ficar pelo caminho É tentar correr Tentar aproveitar Ali que tem uma terceira equipe Chegando nessa trocação O Cadu realmente Não conseguiu sair O Cadu tá mais ali Fosinho Se alguém vacilar nessa trocação Vou aproveitar Pra trazer aquela killzinha Enquanto isso A Aliança vem Vindo forte pra cima Vem forte pra cima Meu amigo A direção é uma só Pra frente Vambora Moreno acabou caindo Vem buscando o Netinho Aliança pra cima Pra cima Pra cima Meus amigos Sem temer ninguém Só que aí de repente O Moreno Olha o que o Moreno faz Olha o que o Moreno faz Vambora Moreno com 9 de vida M1014 Agora é pra fazer Cantar Nada disso Nada disso Pizza Acerta Acerta O jogador Colocou no chão Mas quase A Street Quase uma jogada Incrível Nossa Que vem de um bui A confiança Tá com ele Só que olha o JN JN3 acerta To9 Colocou no solo Fez a parte dele Já subiu também JN Rickon e JV Tá por aqui Tem Mano Max Um pouco isolado Também Um pouco mais em cima Não pode vacilar VN9 Acertou Rickon JV Ficou meio isolado Pra ele é meio difícil A desvantagem completa Numérica Já subiu também Mano Max A esperança dos Crias A Street Exato O último jogador ali Que sobrou Eu achei diferente Porque eu imaginei Que talvez os Crias Iam querer intervir Naquela trocação Ali onde tava a Strong Equipe do Ante Social Mas a Grinchadão Mas eles preferiram Não fazer isso E acabaram sofrendo No final né Porque agora Ficou aí só o Mano Max Que conseguiu Ele ter um veículo Pra correr Na Fúria Passando muito próximo Mas acho que ele chega Ali no Revival E provavelmente os Crias Voltam pra parte Da mais uma vez Fluxo chegou Aqui o Saku Tem o Jairzinho E o Nano Dessa vez Olha o Fluxo Fluxo vem pra essa confusão Pra cima dele Fluxo Aí o Fluxo Vem tentando agora Salvar o seu companheiro Jairzinho Será que dá tempo? Não Tomou Só sobrou Saku Já não mais Já foi Astrid A JF Com seis eliminações É dessa vez Não teve tempo ali Pra equipe da Strong Acabou encontrando a JF Que faz completamente A sua finalização E por aqui A equipe da Fúria Vai sofrendo aquele Ruxadão Porque é a fusão Que vem chegando Vambora Olha aí a Magali Ai gente Tem que tomar cuidado Com esses nomes aí Aí o Jimmy Vemos jogadores da Fúria Vem pra fazer O avanço É a Magali A Magali A Raíssa também O Sbac tá por aqui Tem o Cincy E eles já Eles Eu não sei se é eles Eu não sei se é um time feminino Inclusive Eu com essa dúvida É Mas com seis eliminações Aqui Magali Magali vem pra Pra esse avanço Acho que Jimmy Neutra Deve ser misterioso Ó Magali Acertou A Sbac Também colocou No chão Meus amigos São sete kills Pra eles Vem pra buscar Esse avanço E lá do lado Da fusão Segurando É o que dá pra fazer Buscou as costas Tentou a primeira Arrajada Passa no vazio Não acertou Tão bem assim A noise E cai de novo Muito cedo Cai de novo Muito cedo São nove kills Pra Fúria Astrid Atropelando Tão no game Por aqui Olha o Doc Jogador fez Segue o seu gelo Tenta recuperar a vida Colocar pra 230 Mais uma vez Ainda dá tempo Dante Coloca O inimigo no chão Também Só que ele perde Ganha Só ele tem quatro Só ele tem quatro Kills por enquanto Doc Tentou de novo Chau acerta o Tacho Fez a parte dele Também O Vitinho Ficou sozinho 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 E nem kit Ele tem mais Nem kit Ele tem mais E aí garoto Faz o que? Ah não Prefiro morrer Do que perder a vida E foi Astrid Já subiu Não teve jeito Pro Vitinho Finalizado pelo Gás Mesmo Top 8 Então 23 jogadores Até esse momento Na verdade Nossa safe Que vai se fechando A gente tá acompanhando Aí a equipe Da Cartel Sur Que ainda vai dando Algumas balas Crias Também vai caindo Na oitava colocação E a JF Vendando muita bala E pra buscar Primeiro lugar E se consolidar Enquanto Fúria Também Astrid Que que tão jogando Nessa queda A Fúria tá muito bem Tá encaixando demais Cartel Sur Também agora Finalizado na sétima Mas já são 12 Eliminações Olha a Raíssa Conseguindo pegar Bate ali pra cima Da equipe da Strong Que vai caindo na sexta Top 5 Então 15 jogadores Até esse momento Nossa safe Que foi mais Pra esse meio Bem aberto Inclusive Difícil ali pra ter Esse cover Parece que a Fúria Vai ter uma passagem Mais tranquila Porque o restante Das equipes Vem se posicionando Mais lá Pelo lado direito Então a gente tem ali A JF Tem a Falcons Tem a Antissocial E o último jogador Da fusão Que é o Netinho Que vem ali Bem na beirada do cart Galera Jimmy Vai tentar colocar A vida nos trilhos Coloca a vida Pra 200 Mais uma vez Ainda deu Deu tempo Tentou De Maqui 10 Passa no vazio Não acerta também Olha o Santos Pra dar trabalho Ele tá sozinho Olha a coragem Do Santos Que não foi suficiente Tem time por aqui Pra buscar de novo E chega uma JF Sempre Sempre Na agressividade De sempre Ligerinho Buscou mais uma vez Pra cima Ligerinho Pra cima 18 eliminações 18 kills Com a vantagem Numérica Astrid Vem pra mais uma Queda monumental Vamos ver agora Porque com a equipe Da Antissocial E tem o JNT Já acertando aquele braço Mas o Pepão Cobra logo Na sequência Top 2 7 jogadores Antissocial E a JF Meus amigos Os melhores jogadores Do Brasil Tão aqui Então vamos nessa Macro tá por aqui Tem VN9 também Você daí de casa Se prepare pro caos Se prepare pro caos Vamos nessa Ligerinho Chegou pertinho Descarregou mais uma vez São dois jogadores ainda Pra fazer a boa A Antissocial Tentando vender Caro demais VN9 Derruba mais um Derruba mais um É pra dar o troco Pra fazer o milagre Vambora Macro X ficou sozinho Último da squad Macro Vai quieto A garoto É um 2x1 Nunca foi tão possível Macro Se você tá na vontade Eu tô contigo Garoto Vambora Granadinhos Pode ir perto Fez a boa Tentou mais uma vez Boa granada Vambora Macro Vambora Macro Ele tentando Na matemática da morte A bala passa Granada passa No vazio dessa vez Macro Pra fazer a boa Tem saber Evitar recuperando a vida Vai voltar pra 200 E a situação vai ficar mais delicada Não quer deixar Explodiu mais uma pertinho Macro Tentou mais uma vez Explode E dá dano no inimigo Dando muito trabalho É pra fazer a boa Pra quem sabe fazer milagres A evitar Nada disso Boa A Falcons caiu Da 12ª Com 90 pontos Na sequência O restante da nossa tabela Pra gente ver como que tá A movimentação dessas equipes Loss e Naver Caindo então Pra 13ª e 14ª Gente do Free Fire Dessa vez Calahari Numa rota bem tranquila Uma galera Já desceu Astrid Pelo jeito Levando a melhora Ali a gente acompanha Inclusive No que o feed O tour derrubando o jogador Aqui tem Julia E os crias Não conseguiram Uma queda boa Caíram ali Queda que eu digo Do avião Não conseguiram ali Um posicionamento Muito bom Porque vão aí Se armaram É verdade Mas pouquíssimas Armas E tem apenas aí Um cover de uma árvore Então numa situação Mais delicada Enquanto já telamos Pra noise Vambora com o Turzinho Turzinho chegou Olha a PM lá Derrubando o 299 também Meus amigos A PM Vem pra atropelar Meus amigos É pra readquirir a confiança Mano Max Ainda vem de caro Derruba o primeiro STM já subiu É um 3x1 Será Mano Max Olha o Mano Max Vem tentando ainda 15 de vira pra ele Buscou mais um Capata no chão Ricom e JV Os sobreviventes dos crias É isso né Ricom e JV Sobrevivendo Só que encontrando aí O jogador da fusão Logo na frente Crias agora Numa situação Um pouco delicada Vamos lá E o JV tá por aqui Contra o jogador da fusão Esbaque do outro lado E o JV vem MP40 agora Pra fazer Cantar Pra fazer a boa MP Olha Não PM PM tava bem Os caras começaram bem Não pode ser Cara Vamos lá Ricom Teve um que caiu E o Ricom Estridio Sobrevivente dos crias É Ele vem chegando por aqui Tem apenas 200 moedinhos Tá solitário nesse momento Os crias também que Vem passando por bastante dificuldade No início da partida Só que assim Ali a PM Parecia que tava muito bem Tava com os 3 jogadores Tavam bem postinados Saindo de uma trocação Parece que a equipe Strong deve ter chegado Ali no finalzinho Acabou pegando eles no aberto Também E aí É a primeira equipe Inclusive né Deixar O Magno vai tentando ganhar Aquela posição Acertado com o esbaque Fez a parte dele E o Moreno no solo É uma trocação inclusive Meio confusa Estridio Porque o posicionamento Ali O terreno não ajuda muito É A gente viu ali Que tentou pegar Aquele a posição mais alto Mas já tinha um jogador Dominando por lá A jogadora da fusão Que conseguiu rapidamente Trazer essa eliminação E o ADR agora também Vai sofrendo nas mãos aí Do Netin Que vai conseguindo garantir Esse nocaute E a finalização Muito próxima também De acontecer E aconteceu Strong é finalizada Na décima primeira colocação Já foi Décima primeira aqui Não existe mais Aí tem o Dante Eu quero ver a trocação De Dante e Dante Porque vai ser legal também Aí tem o Dante no solo E a Jimmy finaliza Então vem tentando de novo Encaixar o game Mais uma vez Aí vemos o Rickon Ih Olha o Rickon Olha o Rickon Meio sozinho por aqui Nossa demais Acerta o Rickon Coloca ele no solo E os jogadores Aliança Com cinco eliminações É a comunidade Chegando forte Meu amigo Olha a Jimmy Aí a Jimmy ganhou Eu espasquei Ô Jimmy Deixa o amiguinho brincar Jimmy Já são três eliminações A fúria Mais uma vez Atropelando Atropelando demais As meninas já estão ali Com esses três abaixo Conseguindo pegar Essa rotação Da equipe da Cartel Sur Que estava acontecendo Por ali E a Aliança Também trabalhou muito bem Ali para ser um dos cria Só que agora Chegou uma noise E a noise está embalada Porque eles não gostaram De perder duas partidas Vambora Aí tem o tour por aqui Vemos aí os jogadores Da noise Tentando voltar para o game Galera Porque foram duas Duas posições Dois jogos muito ruins Eles tentando encaixar de novo Vambora É para mostrar de novo Que o primeiro dia Não foi por acaso E aí tem Dimas É isso Naquela trocação sinistra O Fubuki vem buscando a eliminação Dimas acertado Primeiro no solo Só que o Vitinho dá um troco O que esses meninos Deve estar treinando também É um absurdo Baque Na parte de cima Não passa ninguém E chega uma fúria Olha como chega uma fúria A fúria vem para dar o troco Tomou 9 e 1 do Baque Mais 126 no corpinho Vem embalar para cima dele Baque Para cima dela Aí Baque vem tentando Mais uma vez Tem VN9 colocando o JN3 No jogo de novo Vai ser aquela confusão Que não para agora Não para, não para, não para não O Baque Naquele trabalho De suporte monumental Só que olha isso As granadas mudam o jogo As granadas mudam o game Baque sozinho O último jogador da squad Baque O último jogador Ficou difícil Complicado para ele Não deu mais 8 eliminações Quem para a fúria, Astrid? Ninguém para elas Então volto com as 4 jogadoras Só que a antissocial Não dá brecha Vem tentando ganhar o terreno Para buscar Aproveitando obviamente a oportunidade Aí o JN3 Olha como o jogador Já faz o flanco por ali Macro Tem aqui menorzinho Vem para essa briga Vem tentar passar Um pouco mais abaixo Macro já veio Olha a vontade que chega a antissocial Olha a vontade que chega a Ante Macro Tentou a primeira granadinha Buscou Passa no vazio Não acerta ninguém Não acerta Não buscou Só que Magali sim Magali sim O primeiro jogador já no solo VN9 está por aqui Tem Magali finalizando 3 jogadores antissocial Só que no chão também tem Neutron Tem Neutron Acaba caindo É a jogadora está no chão Tem VN9 na parte de cima Fazendo aquele trabalho monumental FURIA Tem uma única jogadora Apenas a Astrid Metendo o pé a Jimmy É a Jimmy Ele pelo menos conseguiu correr Nesse momento Só que o antissocial Trabalhou muito bem Conseguiram dominar Aquele high ground Aquela parte de cima Fizeram todo um flanco Trabalhando com as granadas E a FURIA ficou presa Não conseguindo fugir Nem conseguem um nocaute Para essa trocação Enquanto isso O gás está se fechando E todo mundo aqui dos crias Tentando correr nesse aberto E o Dante está aí Querendo dar trabalho Aí você precisa ter muita confiança O Dante falou assim Eu estou sozinho O gás nas minhas costas E uma squad completa do outro lado Eu vou matar todo mundo É que o Dante Pelo amor de Deus, né Dante? Meu Deus, cara Aí não, pô Meu Deus Que confiança é essa A Astrid Queria ter um pouquinho Da confiança dele Eu falei assim Não sei se eu saio do gás Mas pelo menos alguém Ele ia tentar levar junto Porque não deu muito certo Ali para ele Deu trabalho Pelo menos ele machucou O jogador das crias Na verdade, né? E agora a gente vem com esse top 6 Porque teve aí a Jimmy sendo finalizada Então tem o top 7 Para a Fúria A partida dessa vez Não encaixou tão bem Aqui tem o Sbac Tentando sair de dentro do gás Acelera então E aqui a Kong, né? Porque os nomes são bem complicados Aí o Fluxu O Fluxu é um nome muito bom, velho Ó, o Fluxu Acerta ali O Savitar O Savitar tá no chão O Fluxu vem pra cima Meu amigo Não para Não para Pra cima dele O Fluxu O Fluxu coloca o primeiro no chão Tem Jairzinho também Nano e Saku São 4 jogadores aí da Kong Jairzinho já tá no chão Tem que tomar um certo cuidado E a JF também Astride bem pertinho Nessa brilha É, a gente tem ali o Gil e o Pepão, né? Que tão no ladinho dessa trocação E parece que a equipe da Kong Não sei se percebeu Agora foram pra cima Enquanto o Fusão Vai cair na sexta colocação Top 5, 14 jogadores Ih, só sobrou o Fluxu Ó, o Fluxu vai ter Tem 500 moedinhas, hein? Pode salvar alguém É, não dá mais tempo Aí Macro, hein? Macro tenta destruir o gelo Que tá ali no caminho Tem que tomar muito cuidado agora Enquanto o Fluxu É o último jogador da Kong Vai que atua, hein? Vai que atua, Fluxu Aí o Fluxu tentando recuperar agora Colocar pra 230 mais uma vez E voltar pro jogo E astride Olha como encaixa o jogo Uma antissocial, tá? Mostrando de novo Uma regularidade Exato, né? Antissocial chegando muito bem Pro finalzinho da partida Os quatro jogadores Já estão, inclusive Entrando nessa safe Que fechou mais nessa parte de cima Vão ficar muito bem posicionados E podendo se garantir Muito bem pro final, né? Porque tem ali O jogador da Kong Que eu não sei se vai conseguir sair Mas os players também É, sofreram, sofreram Então no jogo Nossa Ô, JN JN começa a bem Startar bem Essa confusão Só que a JF Dá o troco VN9 sozinho Olha como tudo muda Olha quem se envolve na briga Os crias estão no jogo Os crias estão na casa Tchunayne Foi pra confusão JV acertou mais uma vez JN tá no chão Fez a boa Vambora com o Tchunayne Só acompanhando o Fluxu Ele quer nem saber Quer nem saber VN9 Se lançou pra parte de cima Dois jogadores antissocial no chão Acaba caindo Já foi E agora? A Kong Com dois jogadores pra mudar o jogo Fluxu e Saku Saku e Fluxu Dois jogadores a Kong E aí? Será que faz a boa? E aí? O JV já deu bala no Saku, né? Já foi Aí o Fluxu ficou sozinho O último jogador da squad Dificuldade enorme pra ele Precisa de um verdadeiro milagre Vem pra dobradinha Vem pra encaixar o jogo Mais uma vez Mais uma vez Fluxu O último jogador da squad Os crias com 12 eliminações É pra completar mais uma Pra fechar com 13 Pra encostar Pra garantir mais um buia Mais uma vitória JV acerta Mais uma vez Mais uma vez Meus amigos Vai deixar salvar É possível Aí brincou com a caça Boia E os crias ali subindo já Pra décima primeira Com 110 pontos Muito próximo inclusive A gente passar o Flamengo Com as próximas partidas Agora vamos ver o restante Da nossa tabela Temos então FSK Lose na V Caindo, né? Posição A Fúria ficando na décima sexta Com 71 Tivemos a Kong Agora subindo pra décima Oitava com 49 pontos O Purgatório Meus amigos É o nosso próximo mapa Também os jogadores Antissocial Fúria também Cartel Sur Todo mundo Fúria tiga É isso E chat Azar no jogo Sorte no amor Então tô muito bem Meu amigo Vambora Aqui tem um Fluxu Jogadores do Kong Da Kong Os caras tão Pô Os Knicks melhores do mundo Tá? Melhor Knick do mundo Vambora Aí o Fubuki Entrou na confusão Tomou bala Tá no solo Eles com 3 jogadores Agora o Turs Intentou Vem de M60 É o que tá tendo Finalizar mais uma vez por aqui Tem a Aliança do outro lado Tatsuya sendo utilizado O Turs Ficou sozinho Acertou Só que foi acertado As 3 de Noize Com 2 jogadores E olha a Aliança Começando ali Pegando 2 jogadores Da equipe da Noize Ficando agora só o Bac Greg E olha a PM Primeira equipe A deixar a partida Realmente um pouquinho difícil Aqui né Muita gente em Brasília Não é possível Não é possível cara O que que tá acontecendo Com o time da PM Irreconhecíveis Tá? Irreconhecíveis Enquanto Olha a Fúria também perdendo Olha a Fúria também perdendo Só sobrou Neutron A última jogadora da squad Coloca a Santos no chão Tem um Tem um somal Uma sobrevida ainda Neutron Pra cima A Neutron faz a boa Astrid Ainda tem jogo Que isso Jiu Eu ia falar Jogou muito E a Kong segurando Com 3 jogadores Nesse momento Não pode vacilar Desvantagem é deles Olha o Jairzinho Acertou também Nazarim completa Fluxu no solo Nano acertou Mas só que foi acertado também Ficou difícil Complicado Olha a Kong Muito Mas muito Numa situação dificílima Nano Vai tentar sair Tenta ir embora Tentou trabalhar no negativo Acelera Aperta o passo Mas vai ficar no meio do aberto Vai ficar no meio do aberto São os últimos segundos aí dele Tenta se manter no jogo Precisa agora de um verdadeiro milagre Pra sair daqui Astrid Exato Complicou Porque o jogador Zé Strong Já sabe onde ele tá Inclusive o Nazarim Já tá indo pra cima dele Ficou muito difícil Pro Nano Difícil demais Nano acertado Só que eles ainda estão no jogo E olha aqui Os crias sofrendo de novo Nós vimos uma partida assim Astrid Só que no final Deu bom pros crias Pois é No finalzinho Eles ainda estavam Com os quatro jogadores E ó É a aliança Vem dando esse trabalho Aí pras equipes Começaram pegando Jogadores a nós E agora encontraram Os crias pelo caminho Também deixando só o Rickon aí E o JV vivo E o Rickon tá por aqui Não sei se ele tá Na lojinha não Que só tem 300 moedinhas Porque ele passou por lá Enquanto isso Olha aqui Trocação da equipe da Noise Contra a Cartel Sur Olha o Greg tá por aqui Tem o Fubuki também Back Eles com quatro jogadores Tentando encaixar o jogo ainda Hoje ainda não foi o dia da Noise Não foi o dia da Noise Tentou pular ali Não conseguiu A perninha meio curta do Greg Não deu certo Vambora então Eles com duas kills na conta Quatro jogadores É hora de encaixar Back Fica nesse confronto com o Dante Deu uma baixada Meia esquisita ali O Greg tá no jogo Vambora São três jogadores da Noise E a Cartel Sur Astrid Vendendo muito caro É isso Acabaram finalizando ali O Bark Então a equipe da Noise Vai ficando apenas com os três jogadores E a Cartel Sur Um pouco ali separada Como a gente tá vendo Mas já vai voltando também Com o Doc pra partida Então tem seus quatro jogadores Nesse momento Ou não né Porque o Paris ali Tá nocauteado Pode ser finalizado Enquanto isso também temos aí A JF na trocação com a Strong Vambora Olha o Dante Aí Dante Nossa Dante pegou na passagem Meus amigos Balaço Só que o Tour dá o troco A Noise volta com seus quatro jogadores Meu Deus É isso Ô Shao Que bala cara Que balaço do Shao E conseguiu completar a kill Brabíssima ali né Pegou a finalização pra cima do Tour E tá dando muito trabalho Pro aqui Pro Fubuki né Voltar pra partida E agora o Doc Também acabou sendo pego ali Pelo Bark Então o Shao teria que correr Mas não conseguiu Porque foi o Cadu Que pegou essa finalização Da equipe da Falcon Que estava ali só de camarote Vendo essa trocação Galera A Falcons Acompanhando tudo Garantiu o kill Enquanto tem o Fluxo né Os Krias Perdendo o jogador também Aqui Savitar Eles com duas eliminações na conta A JF Vindo pro jogo O que esses caras estão jogando É um absurdo né A Ante Social Com seus três jogadores No nosso minimapa Enquanto o Saku Fez a boa hein Saku brabo Enquanto tem o Fluxo Colocando o Bagno no chão também E olha o Chaco Tacho na verdade Ai Chaco nada a ver Tacho Tacho fez a parte dele Olha o Pepão Pepão vem pra briga Tem ali buscando né Aquela brecha Buscando aquela estrada Aquela estreifada Foi pra cima Tem um tô de carga extra As balas vem buscando Tem o VN9 Acertando o Pepão também Savitar Prepara na granada Vem granadinha Não 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 A primeira não acerta Mas a bala sim Pra cima dele garoto Vai que é tua Olha o Savitar Savitar vem tentando achar Aquela brecha Tem ele Gil Tentou no Varadão Não acertou Buscou mais uma vez Tentando ainda Pra cima do VN9 Não acerta né Não acerta Gil Vem aí na contenção Calma calma Não pode vacilar Gil ficou sozinho Sozinho Abandonado O último jogador da O último jogador da JF Tem antissocial do outro lado Pra buscar mais uma vez Dando trabalho ainda Tentou não Deu Astrid Já subiu Já subiu A JS vai ficando Na nona colocação A gente viu ali Que é a boa Encontrando também Amante social Que vem no dia Espetacular E por aqui nós Nessa trocação Com a fusão Olha o Greg Aí Greg vem pra cima Tenta garantir mais skills Por aqui Tem noise Com seis abates Seis eliminações Só que só com dois jogadores Se cai agora Não é nada interessante ainda Meus amigos Precisa ser uma partida Muito melhor do que essa Tentando encaixar o jogo ainda Tem Greg colocando Moreno no solo também É isso Pra fazer a boa São três jogadores Nessa diferença Nessa briga Nesse combate Fubuki tá solo O último da squad Fubuki É contigo garoto Fubuki Tenta colocar o Greg Dá tempo ainda Voltou pro game de novo Tem Greg no chão Mais uma vez Fubuki sozinho Olha o balaço Fubuki Faz a fila Vem um de cada vez Simplesmente Espetacular E é isso Fizeram a fila E o Fubuki Aproveitou Foi uma E acaba finalizando Todo mundo ali Da equipe da fusão E vai deixando a partir Na sétima colocação E agora a gente vem Com esse top 6 19 jogadores E a equipe dos guias Não para Não para Meus amigos Olha isso Tá Olha isso Vambora Aí tem 2-9 por aqui também Eles com três eliminações Com quatro eliminações Três nas mãos O JV Olha o 2-9 Desceu No posicionamento Teoricamente pior Mas leva a eliminação Astrid Esse final promete Promete muito Nosso top 6 Top 5 Porque a equipe da Strong Ele foi finalizada 17 jogadas Eu ia falar A equipe da Noize Tá chegando no gás E ó Vai aproveitando Que os crias ficaram Num posicionamento aberto Muito difícil ali Pra trocar Vamos agora ver o Turk Olha o Turk Vai pegando esse high ground E o Bak também Olha pegou ali O Bak só acompanha Não pode vacilar De cima pra baixo Os capas vêm E vêm bonito Os capas encaixam Que é uma beleza Aqui tem Bak Turzinho também no jogo Tem um carrinho Inclusive pra tentar sair Mas vai ficar E agora é segurar Astrid Porque vem a tropa Exato A equipe dos crias Já vem chegando E olha o Ricão Como ele vem muito bem Começou como Naquele lança Impiedoso Meus amigos No pezinho perfeito Já foi É top 5 a nós Os crias com 8 eliminações Vão fechar isso aqui Muito forte É isso Vamos ver quem vai Inclusive conquistar Esse buia Dessas 4 equipes São 13 jogadores Apenas A antissocial Vem completíssima Já está com seu nome Pegando fogo A equipe dos crias Também Está ali com seus 4 players Então pinta a beiradinha Da safe Vamos ver se eles vão conseguir Ter essa visão Da antissocial Tem também a Kong Os 4 jogadores 5 kills E aí a Falcons Que está ali quietinha Tentando ainda chegar Nessa safe Porém é apenas Um jogador Que já foi encontrado E tem a Kong No jogo né É Eles estão ali Olha eles Será que vem o buia Será que o Saku Faz a boa Vambora Aí tem jogadores Na verdade é Os jogadores ali Da antissocial A Kong Ixi Saku no chão A safe daqui a pouquinho Se fecha meus amigos E vocês estão ligados A safe não para A safe não perdoa Eu sempre digo O gás é implacável Não tem jeito Vambora Junaine chegou por aqui É pra invadir É pra colocar geral no chão Kong vai perdendo Seus jogadores Tem antissocial acompanhando Pode quem sabe Fazer a boa também E a Kong Cague a top 3 Antissocial se lança Chegaram por aqui Usaram teletransporte É agora vem Granadinha que não para É pra buscar mais um É pra garantir Mais uma vitória É pra buscar a eliminação Tem crias do outro lado Com o Junaine Aí mano O Max também no jogo Uuuu Junaine Oh Junaine Aquele capa também Meus amigos Pra desequilibrar o jogo Junaine Tentou mais uma vez Eles com dois jogadores Pra esse finalzinho E aí É um 3x2 Meus amigos Ainda é possível Ainda dá Tem que reverter isso aqui Na habilidade Tentou na passagem Vem 9x8 Pra cima do JV O gás incomoda muito O gás incomoda geral O JN Mas ainda Pra cima dele Garoto Pra cima dele JN Pega na passagem Fez a boa Só falta mais um único jogador Sozinho Abandonado O 2x9 Já foi Temos aí Astrid A antissocial Quebrando tudo É Eles conseguiram Top Strong Também sobe Pra 18ª Com 64 E a Alliance Também ali Subiu Vez Nova Terra E aí Quem será que fica Com o Buia Quem vai garantir a vitória Porque parece que eles desistiram Mas com certeza foram Pra aproveitar E olha a Neutron Já começando muito bem Olha a Neutron A Neutron chega muito bem Tem a Neutron de novo Pra cima deles Olha a Neutron É pra completar muito bem É isso Meus amigos Forte Fortíssima Vambora Pra garantir as kills por aqui Tem o Fubuki tentando resistir ainda Dois jogadores apenas a Noize Olha o Fubuki Vai tentar fazer a diferença E aí tem muita bala pra trocar também Tá Tem muita bala pra trocar Magali tá no chão Vai tentando finalizar por aqui Fubuki Buscou mais uma vez Tentando achar a brecha Preparou na granada Vai tentar planejar a granadinha Acertou mais uma vez Deu muito trabalho Noize Top 12 Jimmy Fim com o bandeirão E fala Aqui não Aqui Mando eu Garante A trocação Astrid De nós E volta muito cedo Pra casa Volta muito cedo Nas mãos As meninas da Fúria Que jogaram muito bem Nesse início Nesse confronto Onde vai acontecer Para as meninas Enquanto aqui Os crias Vai sofrer no Pop Falcon Olha o Cadu Cadu chegou forte também Finaliza muito bem Nessa partida E o Pepão Astrid Sozinho Eles que vem em partidas Muito boas Só que agora Na dificuldade Com certeza Dificuldade De Neutron Também Que tá numa dificuldade Porque todo mundo Da equipe da Kong Luchando pra cima dela Nossa senhora E agora Vambora Tentando parar ainda Neutron tá no solo E a Kong Chegou pra completar As eliminações Já são três Já são três A JF Cai muito cedo Um jogo até agora Muito perfeito Pra Antissocial Astrid Com certeza Tivemos já Nós e a JF Finalizados cedinhos Como a gente viram Sem pegar tantos abates Então a Antissocial Pode aproveitar muito Essa partida Pra abrir aquela vantagem Do top 1 A gente tem aqui A Fúria Que começou muito bem Está com seis abates Mas acabou né Que esse avanço da Kong Sofreram um pouco E vai ficando só aí Com a Raíssa e a Magali Hum A Raíssa Toma muito cedo Acabou perdendo ali Sua vida Magali A última jogadora da squad Enquanto vemos a PM Tentando ainda Se recuperar Não é possível Vamos encaixar um jogo aí Pelo amor de Deus Vambora Aí tem o VN9 Vem buscando aí Pra vir pra essa confusão Eles que galera Viram os seus dois Principais adversários Caindo muito cedo E vem VN9 Olha como chega Olhou meus amigos É bala e eliminação Buscando Buscando VN9 Jogador vem curtando a distância VN9 finaliza JV já foi A vantagem é toda deles A vantagem é Geralda Antissocial Quatro eliminações da conta Enquanto o Tacho Coloca os seus companheiros Da aliança no jogo Mais uma vez Aqui tem um peleazinho Vem buscando agora É isso Avançando naquele gelo Por gelo Cover por cover Capacertado também Gelo feito É isso Na frente dele Prepara o Granada Vem corrosiva Mano Max e Ricão Tem ali os seus segundos contados O Ricão tá sozinho A esperança dos crias A esperança deles agora Pra conseguir ainda se manter nessa queda E olha Antissocial tá assim Embalada né Eles não param nem pra finalizar Os jogadores como a gente viu Já estão com seis abates E aí vem chegando a PM Vamos ver Se a PM vai chegar bem Vai fazer aquela diferença nessa trocação E olha A PM Vambora PM Tem que ganhar pelo menos uma briga E aí a Júlia já morreu Vambora cara Vamos encaixar esse jogo Vamos lá pessoal Vocês tem muito potencial Ninguém tá aqui por acaso Vambora Vambora Pelezinha Pelezinha vem pra buscar a briga Gelo feito Se protege Aí trem tomou Júlia e trem no chão Só sobrou Ian E STM Dois jogadores apenas Ian E acho que também falta um pouco de confiança Tá galera Os caras tão se perdendo na confiança também É difícil A PM cai as três de top 9 Os crias sofrendo aí um pouquinho Mas o Ricão inclusive já traz ele de volta pra partir Colocou ele de novo no game Enquanto vemos aí o Dante acertando o Bagno Bagno acabou caindo Tem JV também no solo Enquanto aqui a Kong Com o Saku Nome muito bom inclusive Aí o Saku Vem ali buscando ali os jogadores Nossa quase 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 hein A mira tava no lugar certo O Ricão aí dá tempo de correr Tenta dar tempo de se recuperar Talvez se juntar com os seus companheiros Enquanto vemos a antissocial Astrid num jogo perfeito Esses caras vão disparar na tabela Se chegarem até o final com toda certeza né Já estão no top 8 Que é muito bom com umas eliminações E ó Já utilizaram o teletransporte Pra pegar as costinhas da equipe da Kong Isso pode facilitar muito Porque eles estão na seita Galera O que que esses caras tão jogando É um absurdo tá bom É um absurdo Aí o Saku Tentando segurar todo mundo Vambora Mano o Max acerta o Doc também Tem os crias no jogo Bem espalhados é verdade Tá cada um por si Deus por todos São os jogadores aí da Falcons Antes do céu com o nome pegando fogo 27 jogadores Astrid vai ser um final de jogo monumental É o negócio vai pegar fogo viu Porque 27 jogadores ainda Esse top 8 A Kong com uma dificuldade né Conseguir fazer esse avanço Porque sabe que tem ali Antissocial nessa marcação Só que aí chega uma aliança E querendo ou não Chegando ali nas costinhas Antissocial Pode fazer essa diferença E ajudar a Kong né Atravessar ali Mesmo que involuntariamente Involuntariamente Não é difícil Atravessar vai Involuntariamente Exatamente Muito obrigada É isso É isso Ainda permanece por aqui E tem muitas equipes ao redor né Tem a Strong Tem a Kong E também a Falcons Que vai chegando a trocação Parece que é a Kong hein Com a Kong Olha A Antissocial tem uma DR também por aqui Jogador Tá a Strong E olha como chega o VN9 Esses caras estão acertando tudo Acertando tudo Pra cima Já são 3 eliminações De novo num jogo monumental Antissocial Meus amigos Não quer ser coadjuvante não Olha o macro Olha o macro É pra ser personagem principal Nesse dia É pra ser personagem principal Na história Vambora Macro tá por aqui Meus amigos 19 jogadores no game ainda Macro no jogo Se segura agora E a safe vem se fechando As trids são 30 segundos Pra virar uma loucura Vai virar uma loucura Porque são 7 equipes 18 jogadores E a safe tá minúscula E apenas os crias Tá por lá E o Nazarim tá ali Ele tá vendo todo mundo Chegar nessa safe E ele não podendo fazer Absolutamente nada Só que daqui a pouco Ele vai ter que começar a correr E por aqui Antissocial Pelézinho Vai dando muito trabalho Ali pra cartel Galera vai ser aquela confusão agora Então você daí de casa Se prepara Se ajeita E vambora pro caos Aí tem macro no jogo Meus amigos Antissocial Com 16 jogadores agora Não me pegando fogo É pra fazer a boa A conga ali no cantinho Tem aí o Strong também Vai ser aquele Confronto que a gente curte E que a gente gosta A Falcons também montou barreira É um top 6 ainda Muita gente Paris Oh Paris Acertou o jogador Só que aí volta pro game de novo Antissocial Astrid com 16 Só que com uma vida difícil agora Tá muito difícil pra eles Apenas dois jogadores Estão ali em pé Tentando essa trocação Enquanto a cartel São também tem dois jogadores Apenas o Shaw E o Paris Agora pra sobreviver Porque o Pelézinho Garantiu uma finalização É isso Eles com 17 Kills na conta Meus amigos Quem para essa ante Quem para essa ante Pelézinho Acertou mais uma vez Na mina Na mina Cartel Sur Olha quem para A cartel Sur Com 14 Kills na conta 11 jogadores ainda Por aqui E o Nazarim Tá no jogo Astrid Ele tá ali Ele tá sobrevivendo E olha Vamos ver se ele vai conseguir Chegar nessa safe Dá tempo Nazarim Vamos ver se você consegue E olha o Shaw Apresentando essa balinha Pra gente Pra cima da Falcons Ai Shaw Ai Shaw Ai Shaw Pra cima dele Garoto Aí tem a cartel Sur Com 14 eliminações Na conta São 11 jogadores ainda Um top 5 por aqui E chega Kong lá Kong pra cima deles Meus amigos Vambora Encontrou o Nazarim Menor Finaliza por aqui E aí tem a fúria Também nessa confusão A cartel Sur Com 15 Só que só tem Shaw O último jogador da squad E agora Shaw Vai tentando colocar Seu companheiro no game Mais uma vez Só sobrou o nano O último jogador da Kong Se movimenta Zig-zag E eu pra cima dele Pra fazer a diferença agora Vambora garoto Aí tem o teletransporte Se teletransportou Na hora certa Só que logo em seguida Falcons A Falcons com 10 A Falcons tem 10 E é o Shaw Na parte de baixo Ele sozinho Como esse garoto Dá trabalho De novo De novo Se parar na frente dele É vala Se parar na frente dele É eliminação Shaw tá por aqui E vem a Falcons Com a vantagem numérica Naquele gelo Por gelo Cover por cover Bala por bala Pra cima dele Paris Buscou mais uma vez Olha o que faz o Shaw Olha o que faz o Shaw Vambora garoto Olha o Shaw Pra fazer a diferença Meus amigos Nunca foi tão possível Nunca foi tão possível Eu tô com eles Vambora então Olha o Kling Tentou mais uma vez Paris no solo Só sobrou Shaw O último jogador da squad Mudou de posição Vai se entregar pro gás Vai se entregar pro gás Vambora com o Shaw Tenta ainda a finalização O gás não para Meus amigos Não tem jeito Paris Voltou pro game Derrubou o menor Meus amigos Paris Oh Paris Vai quieto a garoto E agora É um 2x1 Se levantar o menor Fica difícil Paris vem pra cima Eliminado Goia Olha essa antissocial Olha isso 370 pontos Pra cravar o primeiro lugar Pra eles Impressionante Então a JTF Nós ficaram ali Nos seus posicionamentos Temos Falcons Agora vindo pra quinta Colocação Com 161 E aí do resto das equipes Descendo ali Alguns posicionamentos Porque algumas Não estão jogando no dia de hoje O resto da tabela A gente vai ver como ficou Porque teve algumas equipes Ali que pontuaram Bem nessa questão Tivemos cartel sur Subido pra décima terceira Com 97 Congresport com 95 Na décima quarta Folha ainda que se manteve Na décima quinta E aí Strong Que agora subiu pra décima sétima Com 85 pontos Olha a APM Tá conseguindo ter um dia pior Do que o primeiro dia deles Inclusive O primeiro dia deles foi com 44 E galera não é pegação de pé Eu sei que os meninos Estão aqui porque jogam muito bem E a gente espera sempre Muito mais deles Então analisaremos com bermuda E aí Quem será que faz a diferença Vamos descobrir agora No nosso último mapa de hoje Aí tem Fluxo Fluxo tenta colocar a vida Para 200 mais uma vez Ainda dá tempo Olha o nosso Que o feed aqui que não para PM perdendo o jogador também Vambora APM Vambora Vamos encaixar o jogo Aqui tem Jairzinho Vai tentar colocar O Mano O Nano vai colocar O Jairzinho no jogo de novo O STM finaliza Aí o jogador É isso É isso Tem jogo ainda Ainda tem game Tem que confiar STM volta a Júlia Pro game de novo Então voltam com todos os jogadores APM e Astrid Tentando ainda a sobrevivência É Vão conseguindo sobreviver Nesse início Por mais difícil ali Que a gente tá vendo Que tá sendo Porque tem muitas equipes por aqui Só que ó Vem chegando bem ali Pra cima do Pelézinho Que tá sozinho Ele jogou dentro do Celso Só que tem que tomar cuidado Com a equipe da Konki Que também tá aqui Nessa marcação É o Saku vem forte Isso é louco Aí não Isso é louco Ó Aí o Aí o Aí me complica Ó Aí Jesus Ó Vambora gente Ó Aí o Aí a PM Vambora Aí a PM Mataram o Saku ali Só tem o Jairzinho Ih Ó a fusão também caindo A fusão caindo Top 12 pra eles É a fusão acabou sendo finalizada Pela equipe da Fura Inclusive Naquela trocação lá em Centoal Lembrando que a Falcon Tá por lá também Só que aqui a Kong Ainda vem fazendo marcação Pra cima da PM E a PM que dessa vez Tá diferente Tá aí com o nome pegando fogo Começando trazendo bastante abates Vambora Aí Jairzinho Vem pra cima Vambora com ele então Chegou aqui forte Jairzinho Vem pra buscar mais uma vez Tem a PM perdendo E eu também Na dificuldade A PM de novo De novo De novo Não De novo Acertou Tem trem SDM É isso meus amigos Ainda tem jogo Confia agora A PM Vambora Olha o fluxo Vem com dois jogadores Pra buscar eliminação Nano no solo É isso meus amigos Tem jogo ainda A PM Com oito eliminações Não me pegando fogo É isso Astrid Encaixou o jogo Fala deles né Caíram numa trocação Com várias equipes E foi a equipe Que conseguiu eliminar Todo mundo Chega a cria E também pode ter Que uma noise Nossa senhora Mano Olha esse mano Max Que isso Absurdo Deu duas balas Matou dois Fez o petinho né Ah não Ai está bom Vem da frente Mas vai fazer o que cara Acho que o mano Max Acertou um JV acertou o outro Na verdade Foi uma bala em cada Astrid É complicado né Eles começaram bem Estava ali tranquilo Nesse posicionamento Nada Chega aí cria Chega aí o mano Max Inclusive Que acertou um balaço Combo praticamente ali Num posicionamento Um pouquinho delicado Pra essa trocação Vambora Aí já tem O Savitar colocando o Greg no chão Fez a parte dele Já encosta Meus amigos Olha o JF É pra fazer a diferença Mais uma vez Mais um jogador no solo Greg Já subiu Vem buscando as kills Ganhando terreno Naquele gelo Por gelo Cover por cover Não para Descarrega Pra cima dele Ligerinho Ligerinho vem completando Meu Deus do céu Mais um capão Mais um balaço Nice Só com o jogador agora O Turzinho também Já subiu Já subiu A JF tem em sete astrid Jogando muito Jogaram demais ali Finalizando a equipe da nós E agora esse top 8 Temos aí o Recon Indo pra cima da cartel sur Só que ele quase consegue Esse nocaute Ficou com um de vida Nossa E agora sim o nocaute Veio pra ele Pra cima do chão Pra cima do chão E aí foi tchau Pro chão né E aí tacho Tacho tá por aqui também Quanto é no social né Essa briga é importante Pra nós E importante pra JF também A galera torcendo Contra a ante Vambora Aí chegou por aqui tacho Acertado o JN Pegou no ar Vitinho machucado Tá no chão também Dimas no solo Só faltam aí Zuuu Quem para essa ante Cinco eliminações Astrid não para No solo Nossa E como Naquele lança perfeito Ele tem 1.700 Mas vai salvar geral Salva ali Os jogadores Salvou muito bem O Rikon Tem aquele lança ainda Só que aí se trancou Com os inimigos Não tem muito jeito Nossa o Rikon Rikon acertou Só que logo em seguida Acabou caindo Astrid não tinha muito o que fazer É não tinha o que fazer Era questão de tempo ali pra ele Até conseguiu o nocaute Foi mais na sorte também Acabou sendo pego Mas ele fez a boa né Conseguiu ali trazer o jogador de volta Só que crias Completamente eliminados Vambora Aí tem a Lstrong Prece confronto também aqui ó Antissocial na parte de baixo Aí tem macro Pelézinho Ó o JN como vem ali do outro lado ó Já abriu pra ganhar terreno Macro X meu amigo Olha o macro Acertou aquela granadinha Fez a parte dele JN vai subir Não desceu Decidiu abandonar Pelézinho Acertou só que acertado também Vem buscando as kills JN JN São dois jogadores apenas hein O macro O macro tá por aqui O VN9 acabou caindo Lá longe Macro no chão Astrid A esperança deles É com o VN9 É O VN9 Era a esperança Só que ele resolveu voltar Por aqui E aí né Foi fácil ali Pra equipe da Strong Pegar essa finalização São 14 Abarth Inclusive já na mão Da equipe da Strong Pra cima agora É isso meus amigos É pra encaixar mais uma vez É pra encaixar de novo Ligeirinha Tá por aqui Pra buscar mais uma vez JN acertando Magali também A Fúria tentando se manter no jogo Claro que é difícil É complicado Mas bala Elas tem de sobra Silva Buscou A Fúria Cai Top 4 pra elas E a Cartel Sur Pode aproveitar isso também E Astrid A JF Vai encostar um pouquinho É isso A JF inclusive Já consegue fazer Essa Empostar né Pra cima Dos jogadores Enquanto o Dance Tentou fazer aquela marcação Na parte de baixo E o Paris vai avançando E eles estão querendo Essa trocação com a JF O Paris chegou Pra fazer a diferença O Paris bateu no peito O Doc salvo Chau ainda E esses caras Estão encaixando tá Esses caras Estão encaixando Vambora Olha o Dante Aí o Dante vem Dois gelos ali Diferenciados Pra granada não bater né É deve ser Foi engraçado Vambora Aí o Savitar Também tá por aqui É que o movimento Não foi tão sincronizado Como deveria né Vambora Tem Doc por aqui também Meus amigos Dante Aí o Dante dá aquela Eulera que ele confere Pra fazer a boa Dante buscou pra cima do Gil Não acerta tão bem assim Vem buscando ainda Ele com 70 de vida São 230 230 no total Tentando voltar pro game Dante Aí o Dante vem buscando Colocou o primeiro jogador No chão Pra fazer a diferença Agora Eles com 4 players Nesse momento Paris tem 2 kills Quer completar mais uma vez A Strong Acompanha isso aqui Tudo de camarote Meus amigos Vai ser uma loucura Ligeirinho Eles com 12 kills Na conta A JF tentando encostar Tentando voltar pro game Enquanto o Doc Coloca a vida Pra 200 O Saviking Acerta Chau Coloca o primeiro no chão Fez a parte dele Aí o Strong De camarote Acompanha Analisa 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 Olha a JF O Savitar não para Mais um balaço perfeito Meus amigos Não para Não para Pra cima dele Savitar Pra cima dele Tem Doc por aqui O Bagno derruba 2 O Bagno derruba 2 É pra se envolver Nessa confusão Ligeirinho 28 de vida apenas Sozinho Abandonado O último jogador Da squad Já subiu A Strong Tem 19 Tem 19 Um jogaço Vindo muito bem A Strídia Pra correr pro Booyah Olha isso Podem vir com o Booyah Nesse top 2 Já estão com 19 Abate Sem apenas o Doc E o París E agora só o Doc vivo É só o Doc A esperança Aqui não tem mais